Tem a palavra, Vossa Excelência. Bem, eu retorno a essa tribuna para, enfim, encaminhar e encaminhar favoravelmente, favoravelmente, encaminhar junto com o companheiro Barba ao seu roteiro de votação, né, por entender que, enfim, dada aí todas as dificuldades, enfim, claro, começamos desde a segunda-feira e até o presente momento, né, nessa discussão sobre, enfim, os concursados e a prorrogação, né, da situação dos atuais que estariam, né, nos cargos. Eu quero dizer que, enfim, por mais que a gente entenda, e o deputado Caílon Pinhatari chamou atenção para isso, o próprio deputado, o presidente Cauí Macris também chamou atenção para o fato de que é algo que teria que ser resolvido, porque teríamos problema com emplacamento, licenciamento, enfim, teria um problema operacional. Mas pergunto, acho que na linha do que terminou falando o deputado Barros Minhoz, poxa vida, mas tanto tempo para a coisa, para a corda esticar até o presente momento, né, eu acho que isso demonstra, eu sei que o Estado é grande, ele tem, né, uma dificuldade, mas a gestão, né, eu acho que não foi capaz de resolver isso, não é capaz de resolver isso, então, por que que isso tem, a gente vai na linha da ilegalidade, que eu acho que é ilegal, isso que se for a, que será aprovado, né, e eu acho que a bancada nossa, ela tem uma posição renitente com relação a isso, né, eu considero ilegal, porque eu já falei inicialmente, não é nem a Constituição do Estado, é a Constituição Federal que regula, né, a forma de administração por, né, para estados e municípios, e que tem que ser, né, a contratação de funcionários por concurso público, é disso que eu tô falando, né. É verdade que nós estamos num momento em que essa questão, ela tá sendo, é, e eu não tenho dúvidas disso, eu acho que, não acho que é a intenção do deputado Carlão, mas eu não vejo o norte, tá, eu não tô vendo o norte, tipo, se quisesse resolver, então, na linha do que disse o Bárbara, eu acho que já, já teríamos levado, já teriam até resolvido isso, dentro de um prazo, dentro de um protocolo, né, mas não, então, a impressão que eu tenho é que vai caducar esse concurso e vai entrar na era da, da, da reforma administrativa que não vai ter mais concurso, porque essa é a política do, do, do Guedes, é isso que o governo federal tá pensando pra, em nível nacional, acabar com essa coisa de concurso público, né, enfim, o enxugamento da máquina, da máquina, só que isso, pra mim, na minha opinião, é um erro, porque o que confere eficiência, né, transparência e impessoalidade é o concurso público, disso eu não tenho dúvidas, nenhuma, 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 né. Todas as lutas que, enquanto servidora pública, fiz que, setores de oposição da minha categoria, não, porque a estabilidade, depois de certo tempo tem que ter, eu dizia não, sempre disse, não, se não fizer concurso público, pra mim, não há que ter estabilidade. Estabilidade somente se fizer o concurso público, público, porque se é meritocrático, e quer discutir meritocracia, vamos discutir concurso público, isso é meritocracia, é mérito. Eu tenho mérito de passar numa prova e ser uma servidora pública. Quer mérito maior que isso? Eu acho. Mas não mérito, como muitos dizem, vagabundos, não sei o que, nem se a máquina trabalha, se não tiver servidor público. Aliás, agora no coronavírus, quem é que tá lá cuidando dos doentes? Servidores públicos da saúde, né, servidores administrativos, eles estão lá cuidando da doença, né. Quem é que tá em casa dando aula, com vinte e tantas aulas e não sei o que, com mais tantas horas de trabalho, a distância, os professores, com toda dificuldade, porque não tá chegando internet pra todo mundo. Então, servidor público tem um papel fundamental, né, no estado, no estado, no sentido lato da palavra, no sentido, enquanto estado provedor de políticas públicas. É disso que eu tô falando. Eu, ouvindo um pouco o coronel Telhada falar, olha, coronel, o senhor deve saber, por várias vezes, o senhor me demoveu de posições na comissão do trabalho. O senhor conta muito com o meu respeito, sempre contou, né, e o respeito, eu gosto das posições, acho, né, assim, eu também, como o senhor, também tem uma, 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 um comprometimento muito grande com a minha categoria, mas não sou eu que tô falando, veja bem, é aqui, a Folha de São Paulo que tá dizendo, violência policial e insatisfação na tropa, que eu não gosto nem desse tempo. Viram dor de cabeça de Dória, né? Isso não é por acaso, o próprio coronel Camilo deu entrevistas, olha, é muito humanizante do ponto de vista como ele deu a entrevista, olha, ele não teve a coisa do corpo, tá errado, tem que corrigir, ué, pelo amor de Deus, poxa vida. Então, nós estamos vivendo uma letalidade muito alta do ponto de vista policial e uma escalada, né, de mortes aí, da juventude negra, periférica, aquela que mais precisa, e o Estado e a sociedade precisam de proteção. Nós precisamos, sim, da polícia, eu apoio, eu, sinceramente, tenho três, né, setores do funcionalismo público, todos têm importância, mas um protege a vida, é a polícia, o outro cuida da vida das pessoas, são os profissionais da saúde, nós formamos, se não, cidadãos, nós somos, estamos de mão dadas nessa questão do ser humano, do nosso link que temos no nosso trabalho com o ser humano, com a formação, no caso dos professores, proteger, né, alguém que vai ser, sei lá, enfim, ter algum ataque, ou sofrer algum ataque, né, de algum, alguma pessoa que tenha, desvirtua a sua posição como cidadão, vai roubar, vai matar, entendeu? A gente chama, qual é a primeira pessoa que vem na cabeça da gente? Polícia. Ou não é? Eu vou negar que eu nunca precisei da polícia? Não, não vou negar. Claro que não. Agora, aonde há excesso, coronel Telhada, há excesso, e aí não tem jeito, tem que ter um olhar, né, cuidadoso do Estado, por isso acho que, quando fiz a minha fala, talvez não explicativa, mas tem, tem digressão também na polícia, e foi explicitado que aquela pessoa, aquele policial, que, né, que, enfim, teve as atitudes que teve com aquele jovem que ficou com um tiro, levou dois tiros na cabeça, ele tem digressão na vida dele, é, profissional, como policial, né, e isso não pode ser tapado, não se tapa o sol com a peneira, né, isso é visível em qualquer, qualquer coisa, não tá certo, corrija-se, essa que é a questão. é, não vou esticar muito esse assunto, né, até porque acho que é um assunto, é, amanhã, por exemplo, a gente vai até sentar com o coronel Camilo, para discutir um pouco, porque eu já estive com o coronel Camilo lá na secretaria, né, até devidamente muito bem tratada, quero dizer, muito bem tratada, aliás, em discussão com, sobre violência nas escolas, quero dizer, que a posição do coronel Camilo não é uma visão policialesca, como eu imaginava que era, não é, ele vê uma diferença entre violência nas escolas, né, como tratar violência nas escolas e tratar a violência urbana, é ela que tem uma diferença mesmo, entendeu? Então, eu, eu espero que dessa discussão toda que a gente está, a gente não saia, é, magoado, nem chateados, mas são questões que precisam ser colocadas no momento, e esse momento está exigindo isso. Eu acho que o que aconteceu com o George Floyd nos Estados Unidos, meio que ficou um, um céu aberto, um dos grupos, um céu aberto, para a gente entender muitas coisas, e a gente começa, acho que as coisas começaram a ficar mais explicitadas. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, Detalha Bebel.